Você quer pagar R$ 28,00 em vestidos aqui em Goiânia? Vem que eu vou te revelar! Roda a vinheta! Já cheguei em Goiânia, Goiás, pra trazer novidade e eu só vou revelar pra vocês os maiores fabricantes, gente, os maiores! Porque comprar numa loja dessa com itens a partir de R$ 15,00, vestido de R$ 28,00 e no melhor tecido e na melhor qualidade. São vestidos que você paga R$ 28,00 aqui na loja e com certeza você revende aí a R$ 75,00, R$ 79,99. Eu tenho um vestido longo aqui de R$ 50,00. Olha, você sabia que o Cacá tem grupos de venda, são os grupos de lojistas de maior credibilidade do Brás em São Paulo, aqui de Goiânia e do Nordeste que envia sua mercadoria com total segurança, conforto e tranquilidade. Inclusive, a Talinda Store aqui em Goiânia, Goiás, há mais de 10 anos levando pra você a melhor qualidade e o melhor produto. É isso mesmo, Láudia? É isso mesmo, Cacá. Tudo bem, meu amor? Tudo bem. Muito obrigada pelo convite, viu? Eu que agradeço. A Láudia é dona proprietária aqui da loja, está à frente da loja, família, não é isso? Isso, exatamente. Láudia, que preços são esses? A gente tenta colocar um precinho bem acessível que o cliente está comprando e está ganhando um dinheirinho em cima aí também. Exatamente. Ó, eu separei aqui pra mostrar pra vocês, mas nós temos todas as peças em variação, em cores, tá? Ó, aqui eu tenho no tecido Duna, aqui eu tenho no tecido Cedinha. Por exemplo, esse modelo aqui, gente, eu sempre falo, eu não guardo dinheiro, eu não vou guardar segredo. Essa peça custa só 15 reais. Somente 15 reais no tecido Cedinha, é um cropped, né? Exatamente, mas é aquele cropped, é um cropped, quase um croppedzinho, camisa. Camisa, é, isso mesmo. Lindo, golinha canoa, bem fabricado, bem costurado, um tecido maravilhoso. E é aquele tecido que não precisa passar. Não precisa passar, ele não encolhe, é um tecido maravilhoso, viu? Que maravilha. Olha, só separei duas cores aqui, mas a gente tem muitas cores, não é isso? Aliás, muitas estampas. Estou apaixonado demais aqui pela Talinda Store. Agora, deixa eu te falar dessa peça, no tecido Dunas. Olha isso. É um único que veste até o 4244? Isso, o 4244. Inclusive, essa minha aqui, é isso aí mesmo. Eu ia falar, gente, porque assim, eu gosto quando eu chego na loja, que a dona proprietária está vestindo a sua própria marca. Exato. Porque a gente demonstra no cabine e demonstra no corpo. E demonstra no corpo também. E isso é o mesmo visto um 44. Que legal. E olha que cor linda essa maçala. Ó, manguinha de babado. De babadinho. Nossa, e um Duna maravilhoso. Maravilhoso, isso. Gente, lembrando que essas camisas, o tecido Dunas, custa somente... É uns R$25? Não, R$20. R$20. Gente, R$20 uma blusa dessa, eu venderia por R$49,99 na minha cidade. Vamos lá. Agora, vamos para o festival de vestidos. Mas você não é grafista? Mostra para cá, Sarara, que já está assim, repleta. Eu separei ali algumas peças. Olha isso, gente. Ó, eu tenho no Cedinho, eu tenho no Dunas. Esse xadrez aqui está lindo. Eu tenho com manga princesa, manga bufante, elásticozinho na manga. Ó, esse xadrez está lindo demais. Está maravilhoso, né? Ele acompanha o cinto? Sim. Ele acompanha o cinto? Tem, o cintinho está aqui, ó. Que legal. Você pode estar fazendo... Né? Né? Isso. E ó, olha onde ele fica em mim. Exato. Gente, um vestido desse, só R$28? R$28, apenas, tá? Apenas R$28. Senta o dedo nesse telefone, já faça seu pedido. Ó, ele acompanha cinto, tem um elásticozinho aqui na manga para dar aquele charme. Isso, isso. Né? E nessa mesma versão, nós temos ele também em alça. E nessa mesma versão, ele tem em alça. Exato. E que pode fazer o ajuste na própria alça, né, Láutia? Pode fazer o ajuste na própria alcinha, de acordo com o tamanho da pessoa, né? Gente, olha que vestidinho lindo. Com o elástico na cintura, para dar aquela cinturada, né? Exatamente. É um modelinho aí que as blogueiras estão usando demais. Está chegando o verãozinho. Olha que coisa mais linda. Só R$28. 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 Esse aqui, com babado na manga. Tem elástico na cintura também. Na cintura também, isso. Essa é a parte da frente, né? Olha que recorte lindo. Com alcinha, com detalhezinho na manga, né? Exatamente. E um elástico na cintura. Também apenas R$28. Quando eu penso que ela vai falar R$35,00, Gaká, não. É só R$28. Olha, esse também, na mesma modelagem daquele xadrez. Ombro a ombro, com elástico, no tecido dunas. Acompanha o cintinho e babado, R$28. R$28 também. Ah, esse aqui eu acho maravilhoso. Ele tem o elástico na alça. Na alça dele, exato. Nossa, é maravilhoso esse modelinho aqui, gente. Olha. Veste super bem. Veste super bem. Tem o elástico, tem o babado, três marias. Três marias. É três marias. É isso? Gente, esse vestidinho, somente R$28,00. De verdade. Olha, nós estamos mostrando essas estampas, mas nós temos muito mais estampa. Eu estou deixando o link de compra. Nós temos uma equipe especializada para te atender e você não vai passar a vontade. Não deixe o seu cliente na mão. Gente, olha, R$28,00. Esse aqui eu já tinha mostrado que ele está demais, está lindo. Agora, mostramos esses modelinhos, mas gente, eu tenho outros modelos aqui que eu estou encantado demais. Ó, esse aqui em Goiânia, geralmente, a gente fala moda maior. Isso. Em cada região, a gente fala o nome. Moda plus size, tamanhos grandes. Ó, esse aqui é um canelado com manga princesa, que está linda demais essa manga. E aquele canelado gostoso. Ó, eu faço assim para vocês verem. Vestem aí um R$48,00. Tranquilo. Tranquilo, né? R$48,00 tranquilamente. Gente, custa o quê? R$35,00? Não, apenas R$28,00. R$28,00. E temos variação em cores. Aquele modelinho que veste moda maior, R$28,00. Eu tenho esse longo com duas fendas do lado. Ó, tem essa parte do decote na parte de trás, tá? Essa parte da frente tem bojo. Tem bojo, tem bojo. Esse longo, só R$28,00 também? Somente R$28,00 também. Gente, é barato demais. Barato demais. R$28,00. Mas deixa eu te falar, eu falo para vocês que é o ano da pantalona. Pantalona veio com tudo. Desde o ano passado não cai de moda, porque a pantalona é uma peça temporal, é uma peça versátil. Você pode usar com tudo, né? Super combina. Eu tenho nas cores, ó. Tem média quantas cores, Laura? A variação de 8 a 10 cores. De 8 a 10 cores, gente. Olha, e essa pantalona tem um diferencial. Ela tem bolso, tem elástico, tem esse charme aqui desse cordãozinho. Em média de 8 a 10 cores. Você vai pagar só R$35,00. R$35,00 somente. Detalhe também. Ela tem, umas vem com a fenda e outras vem sem a fenda. Exatamente. Eu tinha dado uma olhada para ver se vem com fenda. Essa vem com fenda. Com fenda. E você pode mencionar no seu pedido. Exato. Com a fenda ou sem fenda. Laura, eu quero 10 com fenda e 10 sem fenda. A gente separa tudo certinho para você. Eu já falo em quantidade. Porque aqui na Thalinda Store, é impossível você pegar menos de 20 peças. Porque a gente tem muita novidade. Exato. Não é isso? Então, ó. Pantalona custa apenas R$35,00. No tecido duna com bolso. Umas com fenda, outras sem fenda. Vou te mostrar mais novidades. Vem. Agora, vamos lá. Mostrando mais novidades para você. Gente, olha a manga. Olha, eu vou fazer algo que as clientes me pedem muito. Ó. Vou pôr a manga para vocês verem. Olha que linda essa manga. Com lastex, né? Aqui no Põe. Com esse babado. No tecido duna. É aquele vestido. É um midi, né? Isso, é um midi. Exato. Ele é um midi. Passa mais, né? Passa. Passa até mais um pouquinho. No caso, seria até mesmo... O nosso público de moda evangélica aí, maravilhoso. Com manga. Com manga. Esse custa o quê? Um R$60,00? Não. Apenas R$45,00. Gente, R$45,00 esse modelinho. E ele vem com babado duplo. Isso, um babadinho. Olha isso. Que lindo. E nós temos variação em cores, tá? Temos ele no fucsia, temos no mostarda, temos no azul. É isso? Temos em várias cores. Mas eu tenho mais novidades pra você. Aquele que é uma chamise, que está ali a rosa, que eu já vi lá no manequim. Eu preciso mostrar essa peça. Gente, que peça linda. Olha, essa aqui veste um 4, 6, 4, 8, tranquilo. Tranquilamente. Tranquilo. Ó, manga 3, oitavo ou 3, quarto? 3, quarto. 3, quarto. Manga 3, quarto. Ele tem o cintinho. Vem, acompanha o cintinho. Nossa, que lindo dessa chamise. Somente aquele preço mesmo? Somente aquele precinho. Apenas R$45,00. Apenas R$45,00. Com variação em cores. Veste em média. Na verdade, é uma chamise que veste todos os tamanhos. Todos os tamanhos. O cintinho, é isso? É, isso. E vai até o 48, veste tranquilo, 4, 6, 4, 8, tranquilo. Tranquilamente. Com certeza, com certeza. Quer ver mais novidades? Vem comigo. Mostrei pra vocês a variedade que nós temos. Olha, esse canelado com riqueza de detalhe, R$28,00. Esses modelos aqui, gente, esse modelo aqui, por exemplo, olha esse vestido todo de babado, no tecido nuna, R$45,00. Esse aqui, com elastex na cintura, com esse drapeado aqui, somente R$45,00. E esse também. Vem pra cá e dá uma olhada nesse outro modelo, no canelado, por R$28,00. Esse modelo aqui, com estampa exclusiva, R$28,00. Olha esse outro modelo, ombro a ombro, que eu tinha mostrado, R$28,00. Lembra da chamise? Vem, dá uma olhada, ela aqui, no manequim, gente. Olha como fica lindo, com esse detalhe da gola, aquela gola italiana, bem chique. R$28,00. Inspiração, inspiração, R$40,00. E olha, você quer conferir esse conjunto? Eu vou te mostrar agora. Canelado, somente R$28,00. Agora, esse conjunto tá pra parar o trânsito. Vem comigo. Vocês viram aquele conjunto? Na verdade, não necessariamente. Você precisa comprar o conjunto. Só que eu tô assim, eu tô pra cair no chão, como eu falo lá no meu bordão. Essa saia, 3 Maria, variação em cores, no tecido duna. Olha isso, gente. Tudo isso aqui é saia. Nós temos na preta, nós temos no verde, nós temos no nozes, que agora é nozes, né? Cada ano é uma cor diferente. Gente, a saia custa apenas R$35,00. R$35,00. E se você quer o crop de R$15,00? Mas se você resolver levar, Claudio, eu quero 10 conjuntos de saia com a blusa. Somente R$45,00? R$45,00. O conjunto? O conjunto. No atacado. No atacado. Lembrando que todos esses valores que eu estou falando é no atacado, porque nós somos fabricantes, estamos há mais de 10 anos, levando o que há de melhor pra você. Aqui, na Talinda Store, em Goiânia, Goiás. Vem. E a variedade é muito grande. Gente, eu perguntei agora dessas blusinhas... Olha que linda! Estava escondendo ouro? Olha que blusa linda, gente! Manga. Morcego, né? Manga morcego. Essa aqui é naquela viscosa, mas é uma viscosa acetinada, maravilhosa. É uma viscosa bem macia, bem macia. Ó, variação em cores, nesses modelos nós temos G e GG. GG, isso. Os dois tamanhos, G e GG. Dois tamanhos no G e no GG, você vai pagar apenas R$20,00. Somente R$20,00. Somente R$20,00 e olha a variação de estampas que eu tenho. Gente, aqui nós temos tudo muito. Tudo muito. Basta você entrar em contato, fazer o seu pedido, estamos disponíveis aqui pra atender você. Promessa é dívida pra quem ficou comigo até o final. Vou mostrar os vestidos longos de... Posso falar R$49,99? Pode. R$49,99. R$50,00, né? A gente fala R$49,99, gente, isso é um atrativo pra vocês. Olha, três marias. Olha, esse vestido por aí você encontra a R$65,00, R$70,00. Exatamente. Já no atacado. Esse aqui tá lindo demais. Ele tem elastec na parte de trás pra dar aquele super caimento, né, Laura? Super caimento. E esse também atende muito bem o público evangélico. Moda cristã, moda evangélica. Ó, tem manguinha, tem esse prinçado elástico aqui na manguinha. Um super... Esse decote aqui que tá maravilhoso, né? E temos ele em variação em cores. Temos nesse modelo. Temos no modelo ombro a ombro. Olha esse modelo ombro a ombro, todo de lastex aqui na cintura. Gente, R$50,00. R$50,00. É barato demais. Olha, isso aqui você faz uma vitrine linda na sua loja. Esses aqui, esses modelos aqui. Estampado, só que esse aqui é no tecido viscose. Tá no mesmo tecido das blusinhas, né? No mesmo tecido. Lindo demais. R$50,00 também? Esse tá saindo apenas R$45,00. R$45,00, gente. R$45,00. Então, olha, o preço mais caro aqui da loja é R$50,00. R$50,00. É o preço mais caro. Então, não tem jeito. É só sentar o dedo, fazer o seu pedido de qualquer lugar do Brasil, não é isso, Láudia? A gente enviamos para qualquer parte do Brasil, a partir de seis peças. Agora chegou a melhor hora. Forma de envio. Enviamos ônibus de excursão, correio, transportadora, trem, foguete, cegoia. A gente só não perde venda. Não, com certeza não. A Láudia defendeu risada. A gente não perde venda, gente, porque o maior objetivo é você que tá nos assistindo. E aqui é uma loja que tá te oferecendo uma oportunidade pra você ganhar dinheiro. Cacá é a forma de pagamento. Olha, transferência bancária, depósito, dinheiro, é Pix, o famosinho Pix, né? Pra quem não é de São Paulo. Então, não deixem de fazer o seu pedido. Olha, vou revelar pra vocês mais uma vez. É impossível pedir só seis peças. Mas, claro, o mínimo daqui é seis peças pra sair no atacado. Então, peça 20, peça 30, peça 40, peça 100 peças. Exato. Peça 200. Exato. Nós somos fabricante. E quando é fabricante, a gente sai na frente. Então, ó, aciona o sininho pra receber as notificações do YouTube. Principalmente aqui da linda história direto de Goiânia, Goiás. Beijos e próximo vídeo. Tchau, tchau.